Não é de hoje que a música é uma das formas de arte mais inspiradoras. As diferentes combinações de melodias e letras têm o poder de despertar em nós as mais variadas emoções, como alegria, tristeza, saudade, nostalgia, paixão e várias outras. É, com certeza. Eu também sou uma amante da música e durante a história a gente já passou por tantos modelos de gravação e de reprodução de música. É gramafone, disco de vinil, CD, diversas outras formas de escutar e fazer música. Ela está em constante evolução, a gente sabe. E para conversar sobre isso, estamos recebendo aqui no nosso estúdio o músico, produtor, musical, também engenheiro de áudio, Mike Soares. Está aqui ao nosso lado, seja bem-vindo, Mike. E ainda o compositor e intérprete Edivaldo Nascimento, que a gente até descobriu que já se conhecem, né, Vitor? Gente, muito massa. Já foi produtor dos meus discos. Já foi produtor dos discos dele. Ele também é guitarrista do Mega Hacks, não é isso? Também. Ficamos sabendo aqui essa informação muito bom. Bem-vindo. Ele trouxe aqui, gente, um arsenal de coisas. Olha só. Se puder fechar aqui, dá o close. Porque vale a pena. Aqui tem relíquia. Tem relíquia. Olha isso. Olha isso. Tem como mostrar aí, pessoal. Tem como cortar. Ele trouxe DVDs, VHS, videocassete. Trouxe vinil também aqui, ó. Nossa, tem muita coisa. Gente, disquete. Disquete. Tem muita coisa. Então a gente vai falar, gente, agora, a partir de agora aqui no Atenado, sobre música, sobre evolução musical. Porque, como você pode ver aqui, são várias eras, vários momentos aqui da música. E a tecnologia, ela sendo inserida na música, é algo que prova, de uma vez, por todas, que está aí, tanto a música quanto a tecnologia andando de mão dadas. Então, hoje em dia, a gente vê muito disso, né? Aplicativos, até interfaces USB, tecnologia, que tem sido realmente usado aqui de uma maneira muito abrangente quando o assunto é a produção musical. E hoje em dia já é possível criar canções inteiras, até mesmo vozes artificiais, com apenas o uso de um computador. Não é isso, Nath? É verdade. Mas nem sempre foi assim. A gente sabe disso. O cantor Edivaldo, que é cantor, compositor e tudo, ele teve seu primeiro trabalho ainda em disco, vinil, mas já gravou em CD, em DVD, assim como o Mike também pegou essa transição, trouxe essas relíquias pra gente. Eu queria começar aqui com o Mike, pra entender um pouquinho desse material todo que o Mike trouxe. Mike, como é que era produzir e fazer música antigamente? Qual é o mais antigo que está aqui? É, dessas mídias que estão aí, a amostra, talvez o mais antigo aí seja o vinil, né? Ah, vou mostrar aqui o vinil. É, acho que no Brasil chegou em... Aqui é? É, esse é o vinil, é, tipo, em rock, um clássico do... Rádio rock, Kiss, do Kiss, também, olha aí, live tube 77, eu acho esse disco. Que bacana, relíquia, hein? Olha só, gente. Como é que era produzir música em vinil naquela época? É, lá, em meados do, entre mil e oitocentos, alguma coisa assim, já eram feitos os discos, né? Não, em grande quantidade, o disco era feito, o artista tocava, simultaneamente já era gravado ali, já direto, com o maquinário já era feito direto no vinil já. E quando errava? Mantia-se o erro. Sério? É, ou então tinha que tocar tudo de novo. Ensaiava, 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 até ficar bom no ensaio pra gravar duas vezes só. Sim, e aí, e quando errava, às vezes o erro ficava, mas às vezes era repetido, mas aquela mídia era perdida, infelizmente, caso, o artista... Era muito caro? Muito caro, muito caro. Quanto é que custava pra fazer música antigamente? Bah, não tenho ideia, não. É porque já conto com a época, né? Se não me engano, Dom Pedro II foi o primeiro a trazer um gramofone ao Brasil e já discos dessa forma, né? Bacana demais. Que já foi a era das mídias, né? Porque tudo começou com o rádio, não é? Você trouxe uma informação aqui pra nossa entrevista que é muito rica, né? O Edivaldo já produziu aí, desde vinil, CD, DVD, e você já produziu o disco dele, como é que foi? Em vinil, hein? Em vinil ainda, o período em vinil ainda. Como é que foi, Edivaldo, esse processo entre vocês? Olha, a gente não tá aqui ao vivo... Sim, pode falar, Edivaldo. Não, fica à vontade. Fica à vontade, gente. É porque daqui a pouco o Edivaldo vai fazer uma música aqui pra gente, vai cantar. Mas eu quero saber, Edivaldo, pra você que foi o primeiro a desgravar de vinil, como é que foi naquela época a produção, hein? Ah, foi... na época tinha um estúdio do Pepe, né? Que era um... tipo, o único estúdio que tinha que ir. Porque pra gente antigamente gravar, a gente tinha que ir pro Rio de Janeiro, né? Sim. Porque aqui não tinha um estúdio, assim, com qualidade. Vamos dizer, né? Nossa! E o estúdio do Perardi, do Pepe, foi o primeiro estúdio que a gente tinha uma qualidade legal de áudio e tudo. E aí, nesse período que eu gravei esse disco, o Mike já trabalhava com ele lá. Comecei a trabalhar lá, depois que eu... Aí... E ele fez as guitarras também e tocava comigo na banda, com a gente. Muitos shows aí, nós vamos no Brasil todos fazendo shows. Vamos pro Rio de Janeiro, vamos tanto canto fazendo show aí. Como é que era a formação? Ainda tem contato com a galera? Tem, tá todo mundo aí. O Bebeto, o Paulo Hurt, que hoje toca na Topicam. Machado Júnior. É, Machado Júnior. A gente, o Bebeto na bateria, sempre eles são mais ou menos meus músicos, sempre tocaram comigo. Como é que era reunir essa galera toda no estúdio ali? Ah, era fantástico, né? A gente adorava estar no estúdio, né? Porque era um sonho pra toda a gente, era estar no estúdio e gravar um disco, né? Na nossa época. Então, aquilo ali foi a realização de um sonho e também estourou a música Minas e Minas, foi o maior sucesso na época. Nossa, que maravilha. Então, foi muito legal. Foi muito legal. Então, Nath, a gente tá presenciando aqui parte da história da música Piauí, viu, gente? Com certeza, que prestígio. Que prestígio, o antenado, viu, gente? Falando agora da parte mais técnica da música, não sei se vocês acompanharam, mas a Netflix lançou o documentário, alguns meses atrás, A Noite Que Mudou o Mundo do Pop, que conta ali a história de como a música We Are The World foi produzida, foi criada, que foi um grande símbolo ali de solidariedade em prol de vítimas da miséria que atingia ali a África nos anos 80. E um dos principais comentários nas redes sociais que as pessoas comentavam, observavam, em que não existe mais cantores hoje como naquela época. Como vocês observam isso, Mike? Bom, assim, ao longo do tempo, a observação que não somente viu, mas outros produtores, no período lá, o Chris Jones, não? Sim. Um grande produtor americano. É, assim, você tenta fazer o máximo com que o artista seja espontâneo durante o processo de gravação. Como eu comentei anteriormente que, há muito tempo atrás, no início, os primórdios das gravações eram tudo feitos simultaneamente. Os músicos entravam, tocavam tudo de forma simultânea, às vezes gravado com um microfone somente. Então era uma coisa muito rústica e acústica, realmente. E, assim, você tenta tirar o máximo proveito da forma artística daquele cantor, daquele músico, a forma ou o instrumento que ele pertence. E, com o passar do tempo, isso foi modificando-se. Você, em vez de gravar tudo em um canal, que era mono, os dois passaram a dois canais, mas ainda de forma simultânea, e depois começou a coisa em vários canais e várias camadas, né? E aí a coisa começou, quer dizer, para os músicos, na verdade, deu uma certa melhoria, porque você podia parar, voltar, consertar alguns trechos. O tempo que levava, né? Um tempo imenso. Mas isso tudo é registrado na mídia em fitas, né? De duas polegadas. Inclusive, foi o próximo passo do vinil? A gravação em fitas? Foi. Tá aqui, gente. Tem um aqui do Megahertz, né? O Mike, ele é guitarrista da banda. Ele trouxe aqui um exemplar pra gente. Olha que legal. Tem que mostrar, gente. Nossa, bacana. Olha só. Relíquia, hein? Relíquia, viu? Esse já é da era que foi gravado já, com os gravadores digitais, porém em fita, magnético, mas ainda já de forma digital. Os mais antigos seriam esses? Esse é fita digital também. Olha, o Mike, ele trouxe essa fita. Já é fita digital, é fita, mas é digital. E esse já com caneta, ó. Já com caneta. Essa eu trouxe. Já com caneta, nostalgia, hein? Essa eu trouxe. No programa passado a gente falou sobre isso, né? Os millennials, geração Z, então a gente trouxe muito sobre esse assunto. Agora, um detalhe que chama atenção nesse contexto que eu questionei vocês é a questão da qualidade musical. Você percebe que houve alguma mudança, Edivaldo, nesse sentido? Daquela época pra hoje ou as produções andaram junto à tecnologia? Como é que você analisa? Como é que você observa? Eu, no caso, assim, eu fiquei mais naquele período da década de 70. Eu curto mais esse som. Lady Zeppelin, Black Sabbath, Poop, eu fiquei por aí, sabe? Aqui, às vezes que eu escuto alguma banda nova pra mim ver se eu tenho mais... A minha vez, a mesma é Jeff Beck, Eric Clapton. Eu fiquei por aí mesmo. Jimmy Rendes, mais o pessoal da década de 70, até um pouquinho de 80. Fiquei por aí que foi justamente onde pintou o rock nacional, né? Que veio, a legião urbana. Mas, Edivaldo, você ainda compõe pra você fazer música hoje? Qual é a principal diferença entre antigamente e pra hoje? Facilitou pra você o processo? Não, não. De criativo, basicamente é o mesmo, né? Que a gente, no caso das minhas músicas, a gente retrata mais o nosso dia a dia. O momento que a gente vive, naquele momento que a gente tá vivendo atualmente, a minhas músicas se baseiam mais ou menos nisso, né? Mas as ferramentas, elas se tornaram mais assistíveis? Hoje tá mais fácil fazer música, você acha, do que antigamente? Ah, com certeza, né? Hoje em dia você tem um estúdio dentro de casa. Pode gravar no telefone. Pode gravar. A gente pode utilizar o telefone pra fazer. As plataformas de áudio, né? Elas dão essa liberdade pra gente. E até em camadas, inclusive. Coisa que só se tem esse recurso, entre aspas, dentro de estúdio, você pode fazer em um telefone. É, ficou muito mais acessível essa coisa. As circunstâncias, nós sabemos mais. Já facilitou muito, né? Facilitou. Nath, já que já falamos disso, vamos pedir pro Edivaldo cantar pra gente? Vamos. Cerrar essa entrevista com esse momento bacana, apresentando o seu trabalho aqui pra nossa audiência. Fique à vontade. Vamos. Pra mim foi um prazer estar com vocês, juventude. É bom, né? É bom demais. A gente adora a bebida a ponte de vocês. Sentir essa energia da juventude. É legal esse programa, viu? E a Nath é cantora, viu, também. Queria agradecer a Marina pelo convite, a produtora, a todos vocês do programa, né? E vocês que estão ouvindo aí de casa, eu quero mandar um abraço. O Diego, a Edna, o pessoal aí que vem de casa, tá assistindo, viu? Mandar um alô. Então, eu vou tocar uma música minha chamada esse... A Edna e Eu, que é uma música minha. Olha aí. Que eu fiz pra minha mulher, né? Ah, que lindo. Então, já que nós estamos no final de semana, o rockzinho... Show. Vamos lá, curtir, né? Eu pego minha moto e saio por aí, com Edna na minha garupa. Eu pego minha moto e saio por aí, com Edna na minha garupa. Quando chega o fim de semana, a gente sai por aí. Eu pego minha moto e saio por aí, com Edna na minha garupa. Eu pego minha moto e saio por aí, com Edna na minha garupa. Quando chega o fim de semana, a gente sai por aí. Eu pego minha moto e saio por aí, com Edna na minha garupa. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo sempre ao Renato e ao Edvaldo também. E, Mike, quem me indicou, na verdade, o seu contato, foi uma amiga minha, musicista Erika Galvão. Ela me indicou. E aí, eu queria saber se você ainda produz, se você quiser deixar também o seu Instagram, o seu contato, viu? E, Mike Soares, Horas de Estúdio, Teresina Piauí. O arroba tem algum Instagram? Tem, tem. O Instagram, Horas de Estúdio. Ah, perfeito. Também joga com a vontade para divulgar suas redes sociais. Arroba, Edvaldo Nascimento, Rock 30. Bacana demais, gente. Gostamos muito, viu? Um prazer ter vocês. Obrigada, viu, por trazer essas relíquias, Mike. Espero que você aí de casa tenha gostado. A gente chamou, né, Victor? Com certeza. E, Nath, só deixar claro, pessoal, esse bate-papo na íntegra no nosso YouTube.